Que bom, boa noite a todos, bom ter vocês aqui, nem tanto, né, queria já estar nos nossos encontros presenciais, mas bom ver, nem ver as carinhas também, porque vocês não ligam as câmeras, mas dos que eu vi, e bom ver os nomezinhos de vocês ali, sinal que tá tudo bem, né, em tempos que a gente tá sem se ver na quarentena, alguns mais rigorosos, alguns já naquela quarentena mais distanciamento só, né, e alguns mais apavorados, mais neuróticos, outros menos, outros não acreditando, e esse é o nosso espaço democrático e político, que a gente vive a cidade de diferentes formas, hoje intensificado pelo Covid, e aí vamos pra aula, vamos lá, os grupos então vão ser orientados do sete ao primeiro, pra fazer a ordem inversa da aula passada, tá, então cada grupo já se prepara, fica lá olhando no WhatsApp, assim que eu terminar a aula, todos saem, fica só o pessoal do grupo sete, tá, e aí já deixem o material que eu libero pra vocês conseguirem mostrar e a gente vai conversando, tá, já vou dar uma sugestão, que a gente pode criar um PowerPoint pelo Google, pelo Gmail, tá, aquele PowerPoint deles que a gente consegue editar juntos, tá, se a gente conseguir implementar já nessa aula, melhor, mas é só vocês carregarem pra lá, né, vocês podem carregar o PowerPoint de vocês, e aí eu já posso ficar ajudando alguma coisa, mas se não tiver como fazer nessa, não tem problema, tá, mas já tô então indicando que podem ser feitas as anotações direto daí, e de todos do grupo, né, se ele ficar compartilhado entre todos no Google Drive. compartilhar, vamos lá, então, compartilhar, opa, não botei pra apresentar, vamos botar aqui a apresentação. vocês já sabem que tem atividades a mais pra fazer agora no Ava, né, vocês olharam? são atividades práticas, é pra ser feita, vale nota, viu, pessoal? pessoal? tô tentando ter acesso ao Ava, tem dificuldade. qual tipo de nota, avaliação oficial ou avaliação de sala de aula? não, não sei te dizer, Gabriel, vou tirar essa tua dúvida que é a minha também, tá, eu sei que vale nota, mas é que vocês sabem quanto eu sou perdido nesses quilômetros de vantagem que vocês às vezes recebem? eu sei que eu sou chato, é, eu sei que eu sou chato, mas eu classifico como ponto que vale alguma coisa e ponto que não vale nada, né, com a gente na reta de alta, com a 3D pra fazer, pra fazer essas coisas, claro, claro, esse semestre... até porque naquele critério do que eu chamo de ponto que não vale nada, eu já tô passado, sabe, então, mas beleza, obrigado. não, não, é, vou tirar essa tua dúvida, eu sei que vale pontos e não soube, tá, do que que vale, fiquei naquela, vou perguntar pra não atrapalhar a reunião pro NES depois e não perguntei, mas continuando, que eu ia falar, essa questão do Gabriel, né, é interessante pra gente conversar aqui, que esse semestre de vocês, ele é intensivo, pra quem tá fazendo um ateliê mais puxado, ou menos puxado, mas tem duas turmas, né, primeira vez que eu pego as turmas de vocês com instalamento, vocês têm a questão do ateliê junto com o urbanismo, tá, e é uma coisa puxada, porque a disciplina de urbanismo é um projeto, e agora vocês vão ver, vai ter bastante coisa pra fazer, por isso que eu já pedi em grupo também, porque eu sei que vocês têm o ateliê, e o ateliê acaba sendo sempre que os professores são os carrascos de vocês, né, então procurei não ser tão carrasco, mas agora vou ver até orientar vocês como é que vocês estão, como é que vocês estão tão perdidos ou não. Mas tem essa atividade, tá, Gabriel, aí depois eu vejo quanto vale de nota. Vamos lá. Tá todo mundo enxergando a tela? Sim. Então tá, pessoal, então o objetivo de vocês é uma cidade desenhada para a dimensão da escala humana, e como lugar de encontro e permanência. Quem conseguir, na seleção, no recorte que fez para fazer o seu projeto urbano, se vai ser um projeto urbano linear, né, que vai ser uma rua inteira, como alguns estão querendo, se ele vai ser um projeto urbano que ele vai envolver um quarteirão, que ele vai envolver algumas intersecções entre ruas, isso daí a gente vai definir, e vai ter que aparecer essa definição, porque é que vocês estão escolhendo esse problema, mas o objetivo é esse, é transformar esse espaço urbano para a escala humana e como lugar de encontro e permanência, né. Como é que a gente qualifica da urbanidade, pegando os termos da Jane Jacobs, para o espaço, através do desenho urbano, tá? Então é esse o objetivo. E hoje a gente vai continuar da aula passada, aqui eu botei uma provocação, eu peguei uma imagem dos colegas de vocês, e botei só umas pessoas ali, bem à vontade, assim, estão lá no nosso mercado público. Na aula passada nós vimos o Google Earth, né, tomara que tenham mexido, e tenham avançado, aprendido mais ferramentas que, aliás, mais recursos que a ferramenta permite. Vimos o Street Mix, espero que todos tenham feito suas ruas já. Pegaram as medidas pelo Google Earth, ou para algum levantamento já, já é o referenciado lá da prefeitura, ou de alguma instituição que vocês conseguiram pegar, de algum colega, e aí pegaram as larguras das ruas, né, largura da calçada, o estiviário, e fizeram já os desenhos do existente, e tomara que já tenham feito os desenhos das propostas de vocês do perfil viário. Bem, isso foi a aula passada, né. Na aula passada nós vimos esse exemplo, né, que era a rua para as pessoas em Porto Alegre, tá, em que a gente viu, aqui no mapa, então, a gente viu, então, as diretrizes de projeto que foram implementadas, né, como é que iam ser implementadas, e depois a gente viu as fotomontagens, né, as fotomontagens com as intervenções e os infográficos. Eu disse que isso poderia servir como base que vocês iam fazer no projeto de vocês, tá. Então, aqui, aqui uma imagem feita, pode ser feita facilmente, ou num Photoshop, num Illustrator, até num Sketch também, né, pode servir como base num SketchUp. Aqui, os infográficos, que podiam servir como base para vocês, só estou retomando para focar, porque alguém pode estar perdido como é que ia usar, para que que servia, né. Então, estou retomando aqui. E hoje eu vou falar de um outro exemplo, porque o importante agora é que vocês entendam que no projeto urbano, assim como no arquitetônico, tem diversas ferramentas, diversos softwares, diversas ferramentas, diversas formas de representar, né. Então, ele é diferente do objeto arquitetônico, vão ter outras ferramentas e outro enfoque. E aí, eu estou trazendo esse urbanista, Seixin Zhang, que é de Los Angeles, tá, e eu trouxe um exemplo de um projeto dele, tá, uma representação, em que ele começa fazendo, então, sugestão para vocês fazerem o projeto de vocês. É, ele está ali, o título, né, ele fez por banners, né. Vocês podem trabalhar, então, cada slide como um banner, só não esqueçam. Ou vocês podem fazer um grande banner, tá, e me mandar no Prezi, para quem já usou o Prezi, né. Faz um banner e aí vocês vão apresentando. Bem, no banner dele, ele trouxe a localização, que vocês vão ter que trabalhar, com fotos, né. Ele trouxe fotos, ele trouxe fotos históricas, que eu falei para quem conseguisse, né. Então, até agora, é uma descrição da zona, isso aqui a gente já pediu, né. Ele tem uma parte legal, olha aqui, ó, a direita aqui, que é cultura. Então, ele zoneou a apresentação do projeto dele com a localização, que vocês têm que fazer, a história, a descrição, então, uma forma descritiva, né, e a cultura, tá, do local. Então, através de fotografia. Tudo isso vocês têm capacidade de fazer, tanto de domínio de software, quanto de conhecimento do espaço, né, de pesquisa, que vocês podem fazer. Isso aqui é o que a gente ficou sem, tá. Eu estou trazendo isso, não estou cobrando que vocês façam. Então, é a questão de usar os dados do IBGE para gerar, então, o background, né, os levantamentos de base, né, em que a gente tem dados demográficos, a gente tem, então, mapas temáticos, mapas físicos, né, do, tanto da morfologia, diversos aspectos da morfologia do território, tá, que a gente está estudando, numa macro escala, tá, então, a gente tem análises macro e análises micro, que a gente pode fazer, que seriam no local exato onde é o nosso projeto, tá. Isso aqui é o que a gente vai poder ficar sem. Quem conseguir fazer, melhor, podem ser análises, que nem ele está colocando aqui, né, das ruas, cheios e vazios, neighborhoods, então, vizinhanças, zonas de parques, zonas verdes, escolas, parques, então, a gente tem transporte público, ele fez diversas camadas aqui à esquerda, e aqui na outra ele foi avaliando, então, block plan, building, photoprint, então, cheios e vazios, tá, ruas, então, ele pegou e aí fez essas camadas e foi mostrando como é que foi o levantamento dele. Aqui já é a questão, é as próprias mapas que ele foi levantando como base, ele usou aqui para falar sobre áreas potenciais de encontro, olha, então, isso aqui é para embasar por que ele escolheu essas zonas onde ele vai fazer as intervenções, tá, e nesse mapa à esquerda aqui, do meio, que é espaços de conexão, ó, podem ver, então, que as áreas potenciais acabam correspondendo aos espaços de conexão da área do recorte dele da cidade, que ele está trabalhando o projeto dele. Possibilidade de caminhabilidade, então, de caminhos de pedestre, então, ele marcou aqui. Acesso da cidade, então, como é que se dão os acessos para esse, aonde vai se dar o parque dele, né, que é um parque linear. A questão da água, né, reclividade da água. Ele fez aqui, ah, usos mistos, né, dos edifícios e casas e edificações. Ele fez uma outra, uma outra plantinha, que era a que eu tinha dado ideia para vocês, ó, puxando setinhas, e aí ele fez um levantamento fotográfico, olha, das edificações existentes onde ele vai fazer a intervenção. Ó, já ficou super, e aí ele fez o mapinha, no mapinha ele fez, ó, um zoneamento, né, em que ele marcou também, então, um mapa de usos, tá, e aí ele fez um mapa de usos que a gente tem a legendinha ali embaixo, e vocês podem fazer facilmente no AutoCAD, tá, ou no SketchUp também. Dá para fazer no SketchUp, quem já está desenhando tudo no SketchUp, ah, fiz todos cheios ali para fazer um, para depois tirar os perfis viários, já desenhei no SketchUp. Pode pintar, e aí gera esse mapinha aqui no SketchUp, depois vai lá no Illustrator, que eu vou mostrar hoje, ou no Photoshop, e faz essa representação aqui. Ah, vou fazer no AutoCAD. Ah, no AutoCAD já dá para botar direto a imagem ali do lado. O pessoal do terceiro, acho que está fazendo o AutoCAD com o Fábio, né. Bem, posso fazer à mão também, né. Então, ele faz uma planta conceitual. Em que ele vai colocando aqui as visões do projeto, lembram lá? Ó, ele vai colocando a direita aqui, como é que ele vai trabalhar, e ele faz destaques, vai puxando linhas à mão livre, ó. Então, tá, um desenho bem mais livre, sem, então, vocês, não tem nem a desculpa para dizer assim, ah, mas eu não tenho o domínio dos softwares necessários das ferramentas. Vai ficar outro tipo de representação, mas vocês têm como representar, tá. Aqui é o Master Plan, tá. Então, aqui é o projeto em si, e ao lado, à direita, nós temos as sessões. Essa forma de apresentação está muito boa. Então, por isso que eu estou trazendo essa sugestão aqui, ó. Porque ele foi botando, como o projeto, vocês têm diversos, vocês têm projetos que são lineares, que são assim, em linha, né. O dele, ele foi fazendo, então, perfis viários, ó, conforme ia passando, então, como é uma, só que é uma, dele é bastante extensão, né. Aí ele foi fazendo os perfis viários, ó. Do lado aqui, então, o perfil viário, e o Master Plan inteiro aqui. Aqui é uma isométrica, né, em que, então, ele consegue colocar nessa isométrica uma forma que ele vai colocando aqui todas as diretrizes de projeto, o que ele queria colocar, e ele ainda fez umas imagens renderizadas. Ah, não, professor, você está pedindo demais, não vou fazer imagem renderizada. Não tem problema, não é obrigado. Estou dizendo que ele fez imagem renderizada. Vou fazer imagem à mão, pode ser. Vou fazer imagem no, montagem no Photoshop, pode ser. Vou fazer no SketchUp direto, pode ser. Tudo pode ser, só tem que ter o que vocês estão projetando, tá. Tem que ter as intervenções. Então, tá, então, aqui, por isso que eu disse para vocês que se quisessem fazer só no SketchUp, ó, só assim, que nem está aqui, ó, as volumetrias, ó, o 3D, no AutoCAD, no Revit, no que for, aí vocês podem gerar esse mapa daqui, podem gerar, esse mapa não, né, essa implantação aqui, vocês podem gerar essa daqui também. Então, tá, então, aí vocês podem usar o mesmo, o mesmo objeto que vocês desenharam para gerar diferentes representações aqui. Então, ele fez uma isométrica e foi botando as imagens renderizadas, tá. E aí ele faz uma descrição sobre, ó, sobre esse corredor aqui, sobre esse espaço qualificado. O que é essa qualificação que ele está trazendo de urbanidade, né, para o mar, então, que permite um encontro entre pessoas. Qual é a qualidade desse espaço, essa urbanidade que traz esse encontro às pessoas, que permite, então, ser uma cidade mais para a escala humana, né. Então, é só descrever. Trouxe aqui um outro link, ó, para vocês clicarem, e é um livro que é um projeto urbano, Alameda Providência, no Chile, tá. Tem uma apresentação sobre o projeto, então, 12 quilômetros de extensão, pô, é um baita de um projeto, né. E aí até eles já fizeram nesse projeto, como é tão extenso também, um linear, ó. Vejam, então, que quem está trabalhando em forma linear, é comum também trabalhar no projeto urbano, trabalhar com essa ideia. Vamos lá, uma requalificação de toda uma avenida, né. Aí, vamos lá. Eles fizeram trecho 1, trecho 2, trecho 3, trecho 4, trecho 5. Porque eles entendem que existem, né, diferenças, peculiaridades em cada espaço, né. Lembram, então, trabalhar com aquela escala mais micro também, né, para ter essa contextualização com cada trecho, para ter uma apropriação, um enraizamento, uma identificação com aqueles usuários de cada local. Se eles pensam em uma avenida de forma homogênea, sempre, vai ficar parecendo a Fernando Osório, né. Que a gente tem só aquelas lombadas, assim, o cara fez um projeto como se fosse sempre a mesma coisa, sempre a mesma característica, né. E não é, né. Então, eles fizeram aqui, ó. Eles fizeram a identificação e segregaram o projeto em trechos, que é bem legal, ainda mais em projetos muito extensos como esse. E aí, um dos trechos, olha só essa representação deles, sugestão de representação que o professor está dando para vocês. A imagem e o trecho aqui, ó, com as coisas que vão acontecer. Viram? Uma foto. Aqui. A mesma coisa. Então, a gente tem aqui uma descrição. e aqui eu tenho aonde estão locadas as intervenções, ó. Tá? Tá todo mundo enxergando? Pessoal? Sim. Sim. Isso aqui pode ser uma imagem do Google Earth, que eu recorto uma partezinha lá no Photoshop, até no PowerPoint, no Pint, recorto no Pint, sei lá se dá para recortar no Pint, recorto aqui e depois puxo essas linhas no próprio PowerPoint. Beleza. Não consigo, professor. Só vou contar uma coisa para vocês. Tem que começar a aprender diferentes softwares, tá? Não vou me formar sabendo só PowerPoint e Word, tá? Então, vamos lá. Vamos correr atrás. Hoje eu vou tentar dar uma introdução para vocês em Photoshop. Já dei na aula passada mostrando uma plataforma que era o Street Mix. Mostrei o Google Earth. E aí a gente viu lá o ArcGIS. Pena que a gente não conseguiu o QGIS, aliás. E a gente vai continuar depois quando tiver as aulas presenciais. Vamos ver agora um Photoshop, que depois vocês vão ter que procurar uma formação complementar, tá? E aí vocês vão perguntar assim, Ah, quando tu fez, tinha isso na faculdade. O pessoal lá da faculdade da UFPEL vê isso. Não, não vêem Photoshop. O pessoal faz por fora, vão se esforçando. Eu aprendi também, fui aprender Photoshop. Tanto é que o meu domínio é bem restrito. É porque eu preciso. Fui correr atrás, tá? Então, não fiquem. Eu contei isso para vocês lá quando eu dei disciplina para vocês, que a gente estava aprendendo SketchUp, né? Não vão ficar de bracinho cruzado. Eu já sei que tem vários aí fazendo cursos de Revit. Pô, beleza. Ótimo. Estão correndo atrás. E é assim o aluno de arquitetura, tá? Então, tá. Então, aqui é uma forma de representação. Diferente daquela lá, né, pessoal? É diferente, mas estou mostrando mesmo a quantidade de conteúdo, tá? Olha aqui que legal o perfil viário, tá? Como é que ele trabalhou a ideia do perfil viário? Ele pegou a imagem, ó, e colocou aqui uma representação das medidas. Ah, não está tão exata, mas não é o que eu estou pedindo na disciplina, tá? Porque ele tem um do existente em cima e um da intervenção embaixo. Existente em cima e a intervenção embaixo, tá? Aí ele diz ali, ó, proposta, ó. O que ele quer que encontre? Aí ele vai descrever depois o que é esse parque. Aí pode definir. Olha aqui. Aqui já é a representação, então, uma isométrica da maquete eletrônica. Do projeto dele. Eu pulei umas páginas, olha ali. Já estamos na página 28 e 29 de 154. Lá nós estávamos 26 e 27. E agora nós damos um salto. 30 e 31. Que ele adotou aqui, ele colocou, como eu falei para vocês, ó, que podia ser bem uma imagem do Google Earth. E localizou os pontos de intervenção, onde vão acontecer, colocar os elementos de traffic calming ou de espaços de encontro, né? Vamos lá. Aqui. Um outro, então, um nó viário aqui que a gente tem, então, uma baita inter-relação entre modais viários. Que a gente tem a questão dos ônibus, com BRT, com carros, com veículos, com pedestres, com ciclofaixa, que eu não sei se tem aqui, mas só estou dando um exemplo. Tem, tem uma ciclofaixa aqui, ó. Então, nossa, é bem complexo esse nó aqui. Então, tá. Então, eles detalharam ele. Beleza. Aqui a planta. Ó, outra vista. Ó, um croquis. O croquis deles, aliás, ficou bem feio, tá? Não dá para a gente se entender quase nada, mas todo arquiteto urbanista gosta de croquis. Então, quem aconselha vocês colocarem no trabalho de vocês um croquis, tá? E quem só trabalha, quem não conseguir trabalhar com os outros softwares, abusem do croquis. Façam croquis bem feitos, desenhos, que aí vai valorizar bastante o projeto de vocês. Aqui, ó, uma representação, então, bem legal, bem artística. Aqui, eles fizeram mais detalhado. Aqui, ó, então, mais detalhado. Quase nada detalhado, né? Mas o esquema, então, das tipologias, como é que vai ser, então. E aqui, tipo A, tipo B, tipo C. Ó, uma isométrica aqui de novo. Então, vocês vão ver que aqui, eles estão fazendo as isométricas com desenhos bem esquemáticos, ó. E aí, aqui é Photoshop. Um outro exemplo, então, de um Photoshop aqui, tá? A gente tem a imagem. Aqui, então, original e aqui as montagens de Photoshop, tá? Ah, mas ficou meio esquisito. Não é assim que ia ficar, na realidade, não tem problema, tá? Que a gente identifique que isso aqui é uma montagem de Photoshop. É o que é importante é comunicar, que a gente tem um canteiro aqui central, né? Que divide, então, a gente tem uma ciclovia num sentido, outra ciclovia no outro, né? A gente tem, então, uma faixa de ônibus aqui preferencial, uma outra faixa de veículos. Então, a gente tem, a gente consegue identificar, fazer a leitura, né? E aqui embaixo, aqui, botou as linhas, ó, pra marcar, nomear esse perfil viário. Então, aqui também, perfil viário, então, seguindo aquela linguagem que usaram lá, né? Ó. Essa daqui é uma representação, pra quem já tá trabalhando com, no Sketch, no Revit, e tá renderizando já, ó. Aqui, na verdade, então, já tem uma imagem renderizada e aí, provavelmente, também montada no Photoshop, tá? Também dá pra montar no Photoshop a planta e o perfil. Ó, aqui é um nível já bem mais avançado, tá? Mais detalhado, mas fica bem bonito. E uma ideia que eu dou pra vocês é ter a implantação e um perfil, que aí a gente consegue ver a correspondência, ó, tá? Aqui, à esquerda, uma bem simples, tá? Com desenhos bem esquemáticos, ó. Também pode ser, comunica também. Um sketch bem simples aqui. Não esqueçam de desenhar os design princípios, desenhar bem feitinhos aqui, então, fizeram infográficos, olha só, ficou bem direitinho, tá? Podem usar isso, então. Vamos lá, seguindo. Croquis, feito à mão, então, do espaço que vão qualificar, como eu tinha falado pra vocês, qualificar bastante o trabalho de vocês. A representação à mão livre fica bem legal, uma comunicação bem legal, deixa bem interessante a apresentação do trabalho, tá? Aqui, exemplos, como vocês podem fazer a representação simplificada, em que vocês dão destaque, não é pros edifícios, né? Mas colocarem, então, cores, trabalharem com cores apenas na parte que vocês vão fazer a intervenção, né? Nos elementos de traffic calming, né? Então, a gente tem aqui o alargamento das esquinas, né? Pra aproximar, então, da preferência pedestre, a questão das rampas de acessibilidade. Tem um canteiro, então, florido pra proteção também, então, pros veículos não avançarem pra cima da calçada, né? Então, o que dá essa sensação, então, além de trazer a arborização, trazer um espaço mais agradável, a escala humana. Aqui, a ciclovia aqui representada, tá tudo em branco, só tem, então, a questão do perfil viário dos automóveis, do modal viário pra bicicletas, né? A ciclofaixa aqui, o cor. E aqui a vegetação, então, pra tornar, então, esse ambiente caminhável aqui mais agradável. Olha, ficou uma representação super bem feita, podia ter aqui embaixo, aqui, as medidas de cada uma, que já ia ficar legal, mais completo, né? Olha aqui, a gente tem um exemplo aqui, então, daqueles espaços, a gente tem um espaço complexo aqui, que a gente teria que considerar como é que se dá, vocês não têm, acho que não tem em nenhum lugar esse caso aqui, né? Mas de uma complexidade de encontro entre avenidas, e aí, então, resolvendo o transviário através, criando aquelas praças, né? Aqueles espaços, então, pra aumentar, então, o espaço de encontros entre as pessoas, tá? E aqui, uma chicana, a famosa chicana aqui, como ficou. E a representação, então, num sketch bem simples, olha só, bem simplesinho, e dá destaque da cor no projeto da chicana, aqui, estacionamento, estacionamento, e aqui, o eixo viário, tá? No CAD, vocês podem desenhar, então, dando destaque também nas cores, ó, de forma bem simples, no CAD, podem fazer no CAD um detalhamento dos nós, né, dos anéis viários, tá? No CAD, vocês podem fazer no CAD também uma representação que nem tá aqui à esquerda, ó, puxando linhas, diversas linhas, fazer a implantação. Aqui, CAD também, ó, CAD, então, planta baixa, CAD ou REVT, tá? E aí, um perfil viário, tá? Esse perfil viário aqui, pessoal, tá com uma simbologia, aí teria que ter uma legenda, tá? Ó, aqui. E não esqueçam de colocar a escala, tá? Aqui tá com a escala. Aqui pra uma rua de 30 metros, olha só, essa representação ficou tri bonita, tá? É um perfil viário aqui, então, que a gente tem a implantação, né? E o perfil aqui, então, na parte superior, que a gente tem um canteiro no meio, a iluminação, o poste, então, pros dois lados, pros veículos, outro poste de iluminação, mais vegetação, então, pra fazer uma arterial, uma avenida arterial, bem, com bastante vegetação, com bastante arborização, espaço de calçada, então, como é que tá se dando aqui? Só tô mostrando, ó, uma intervenção aqui bem legal, eu trouxe esse exemplo daqui porque eu achei bem interessante a forma como a paginação do piso, né, nesse nó aqui, como eles fizeram uma paginação diferenciada, que se não tiver bem resolvida a questão do trânsito aqui não adianta, ficou bonito, mas pode não adiantar em nada, mas, então, a forma aqui como os pedestres circulam, né, como entram como preferência, né, então, isso é legal. Questão aqui, ó, também pode ter uma representação aqui, um detalhamento, como é que vocês fizeram a calçada, a questão dos canteiros, tem um alargamento de calçada, tem uma ciclofaixa, então, tá? E aqui, ó, não tem residência, residência, marca aqui só os terreninhos, não tem nada, só pra mostrar como vai se dar, então, a calçada, né, a calçada é o elemento importante, né, a rua é o elemento importante de vocês, então, podem dar um zoom ali, dar um destaque. Vou repetir. Pode ser pro croquis, desenho a mão, olha só uma perspectiva, ó, aqui eu podia botar, já tá, já tem um elemento da entrega, ó, desenhei como é que é, como é que é os meus bancos, como é que se dá a ciclofaixa, como é que tem a rua, né, como é que eu protejo o ciclista, tem uma arborização dos dois lados, protejo o pedestre e o ciclista, aquilo que o Jones falava, né, que tem que ter que cuidar também entre os modais, que é os pedestres, os ciclistas e os veículos, também não posso ocasionar que o pedestre fique em risco por causa do ciclista. aqui uma representação à mão também, provavelmente é um sketch junto com o desenho à mão depois, mas daria pra ser só à mão, aqui uma, vocês poderiam ter um miolo, ou só um parque linear, fico lembrando do grupo lá do Jones, que foi o que me narrou um pouquinho mais, que ia fazer ali na 25 de julho, né, pode ser um espaço assim, de qualificação de uma praça, e aí pode fazer um desenho, aqui também um desenho à mão de uma rua, de uma ciclofaixa, com bastante arborização, aqui a gente tem junto desenho à mão com fotografia, tá, fica bem interessante, olha só, essa forma daqui de representação é super interessante, e aí comunica super bem o trabalho de vocês. Perfis viários, então, feitos nessa, estou dando várias sugestões, né, situação atual, situação proposta, situação atual, situação proposta, situação atual, situação proposta. Notem que todas essas situações propostas aqui estão dentro da forma como a gente está projetando, pensando a cidade agora, né, antes a gente tinha espaços que eram de caminhabilidade, ou a ideia de insegurança, né, que passavam para o pedestre, para o usuário, não tinham fachadas ativas, não tinham arborização, e agora todas têm, né. Então, além do exemplo de representação, eu estou dando exemplos, eu selecionei bons exemplos de soluções, tá. Está todo mundo aí? Está todo mundo aí? Aqui, quando vocês forem fazer a intervenção de vocês, vocês não precisam reinventar a roda, não estou obrigando vocês a bolarem do zero os mobiliários urbanos, os postes, os bancos, mas quem conseguir desenhar, e olhem referências também, né, para não fazer algumas coisas também tão feias, olhem como referência, tem bastante material. Eu mostrei aqui só, o Pinterest tem muita coisa, tá. Então, eu aconselho vocês a pegarem lá no Pinterest. Referências. Por exemplo, aqui, Madeira, olha só, então, como é que é a questão da banquinha de revista, né, como é que é a questão da floreira aqui, que é um espaço já para sentar, o banco, o desenho do banco, o desenho da iluminação pública, a orelhão, né, sinalização, bem, aí vocês vão falar assim, ah, mas isso é na Europa, em Pelotas não daria para fazer. Bem, primeiro, vocês têm liberdade de custo, e segundo, olhem os desenhos das paradas de ônibus de Pelotas, como está se renovando, olhem a iluminação pública na entrada de Rio Grande Pelotas ali, né, então, parem com esse discurso, né, então, tá, então, ah, e aí, Photoshop, alguém sabe se o Photoshop está liberado para estudante? Photoshop sempre foi mercenário para caramba, e não dá mole para ninguém, nunca, é bem difícil. Existe a alternativa barata, que se chama GIMP, G-I-M-P, que é basicamente o Photoshop genérico, faz menos coisas, mas é bom, o GIMP que é legal. Então, tá, Gabriel, vou te dar a missão, então, eu posso pesquisar também, mas botar o link lá no nosso grupo do WhatsApp, Pena não ter conversado contigo antes. Eu não tenho link nenhum, só sei o nome do programa, mas se pesquisar no grupo, ele é bem difundido. Então, então, fica, fica, eu acho que eu até achei uns, uns PNG que são fornecidos por eles, eu botei, deixa eu ver aqui na aula até, vamos ver aqui, ó, não, não estão, não está, porque eu coloquei ali umas, deixa eu voltar aqui, eu vou passar, aqui, tem uns links, 44 arquitetura, o site de arquitetura, Escalatina, Escalgub Brasil, Escalgubbar.se, são lugares onde vocês vão ter imagens PNG para usar nas montagens de vocês, tá, então, vocês, que nem o Gabriel falou, vocês iam botar no Google e vocês vão encontrar bem mais, é só para mostrar onde já tem, tá, então, como o Gabriel aconselhou, procurem usar softwares livres, tá, eu vou até tomar o cuidado, porque eu estou sendo gravado e isso vai para o YouTube, tá, então, e eu não posso parar a interrupção, então, vou falar algumas coisinhas, quando eu parar de gravar, tá, pessoal, se é que me entendem, e aí, eu vou agora mostrar no Photoshop para vocês, um rápido uso, tá, como o software que eu utilizei para edição de imagem, que eu acabei utilizando, e é um, eu acho que deve ser para edição de imagem, um dos mais utilizados também por arquitetos, não tenho, nunca li e nem vou fazer uma pesquisa para saber disso, qual é o software de edição de imagem mais utilizado para arquitetos, se alguém se interessa para esse tipo de pesquisa, faça e depois me digam, tá, mas eu acredito que é um dos mais, tanto é que tem diversos cursos Photoshop para arquitetos, tá, eu acho uma ferramenta muito boa, como eu vou contar para vocês, não sou, me arrisco a dar essa aula para vocês, porque não é o meu objetivo como professor, eu não sou um professor de Photoshop, não me atrevo a chamar como, e vou dar só umas ferramentas de introdução para vocês mexerem, tá, e como eu queria falar assim, conheço, tem colegas que mexem assim, são muito bons, tá, e eu vejo os resultados são bem positivos, até para quem está trabalhando com Twinmotion, quem está trabalhando com Lumion, V-Ray, 3D Max, usem o Photoshop, tá, eu conheço, porque o Photoshop é a ferramenta pós-edição muito boa, tá, então hoje a gente vai ver uma coisinha que é uma, praticamente uma brincadeira com o Photoshop, tá, isso eu me atrevo a dizer, vamos lá, então passando, é isso, tá aqui, depois eu boto, carrego mais coisa, o que que eu quero, agora vamos botar aqui, peraí, se eu botar a tela vai ser melhor, tá todo mundo enxergando a tela do meu computador? sim, tá, a gente vai fazer assim, ó, primeiro a gente tem que, vamos navegar no Google Earth, tá, e aí a gente vai estar no nosso, eu estou aqui porque vocês podem ter a chance de ter umas fotografias bem tiradas lá da zona de vocês, vocês que vocês estão fazendo a intervenção, eu não tenho, tá, fotos, e aí eu vou explicar agora o que que é a foto bem tirada, tá, pra fazer essa montagem, que a gente vai fazer agora, mas o que que eu quero, a gente localiza aqui, tira as medidas, já fez o perfil, tá, e aí pelo próprio Google Earth, a gente tem uma ferramenta que é essa daqui, ó, visualizar no Google Maps, eu estou fazendo isso para quem não conseguiu, ah não, o Gabriel está incentivando a gente ir lá para a volta da faculdade, vou pegar o Covid e depois processo o Gabriel, não, eu não estou incentivando a isso, não me processem, por favor, mas entrem no Google Maps, aí quando clica ali, vai abrir no Google Maps, vocês viram aí que abriu no Google Maps, né, abriu já para vocês? Pessoal? Fiquem com o áudio aberto, estou precisando de interação agora. Sim, Gabriel, acho que já abriu. Tá, então botei aqui na Bruno Chaves, ó, estão vendo ali, o Max? Pessoal? Sim. Sim, estamos vendo que é uma beleza. Tá, aí eu vou botar, olha só, vou fazer isso aqui, ó, vou visualizar a tela inteira, só para ter o máximo de espaço da imagem, tá, aí eu vou dar um print, print, todo mundo sabe tirar print, tá, um print da tela, e esse aqui, é o nosso, a nossa interface do Photoshop, tá, estão enxergando? Ó, Ctrl N no Photoshop, ele vai sair com a configuração da última imagem que a gente fez, tá, botei aqui, ok. Olha só, ele abriu agora, um arquivo novo que ele tem a imagem do meu print, aí se eu apertar Ctrl V, ó, tá aqui, estão enxergando? Isso porque eu fiz lá pelo Google Maps, eu aconselho vocês a terem uma fotografia, e o que que é a fotografia bem tirada? Para nós fazermos o perfil viário, é melhor, observem aquelas imagens que eu botei como exemplo, que a rua está como centro, né, é o centro, porque daí a gente consegue botar, fazer o perfil viário ali em cima, e puxar as linhas, ou ter o perfil viário ali embaixo, e puxar as linhas, tá bem? Então eu aconselho vocês a tirarem, peraí que alguém está me chamando. Tá. Aí, eu peguei esse exemplo daqui, e não quero roubar a rua de nenhum grupo, então vou fazer uma coisa bem para brincar com o programa, e vocês vão treinar em casa, e vão desenvolver o projeto da forma de vocês, não vão achar que eu estou fazendo uma proposta real aqui, tá? É só para a gente exercitar. Bem, vocês estão vendo aquela carrocinha que tem ali, de um cara ali que está, está até engraçado, né, o cara está ali de bunda para nós aqui, né? Então está, então está ali, botando porque não tem bicicletário, deve estar amarrando a bicicleta ali dele. Eu acho que é um chaveiro, o que que é aquilo? É o ponto de mototáxi. Ah, ali é o ponto mototáxi, tá, eu sabia que tinha os mototáxis ali, mas não sabia que aquela, aquela casinha era o ponto de mototáxi. Bem, então vocês já viram que, que é interessante ter alguma infraestrutura, talvez, para o mototáxi ali, né? Outra questão que a gente pode pensar aqui nessa rua, né, no meu grupo fez, no meu grupo eu fiz, ele quer uma melhor caminhabilidade nessa calçada aqui, além de um traffic calming, e um alargamento de esquina lá, para ficar mais seguro para o pedestre, tá? nós vamos propor, meu grupo está propondo uma ciclofaixa, que vai passar, aqui à esquerda, aqui, ó, na rua, doutor Bruno, esqueci o nome dessa rua, Bruno Chaves, tá? Ela vai até lá, a ciclofaixa, a ciclofaixa lá da, da Fernando Osório, tá? Todo mundo está entendendo? O que é que eu estou propondo aqui nessa imagem? Bem, ok, ó, quando eu botei Ctrl V, a imagem ficou aqui como uma layer, ó, tá aqui layers, tomara que todo mundo tenha mexido com o AutoCAD, é o curso mais rápido e gratuito de Photoshop da vida de vocês. Aqui, pessoal, à direita, nós temos no, aberto aqui, ó, layers, channels, e paths, fiquem com layers aberto, tá? Quando eu dei o Ctrl V, ficou a layer aberta, que é essa imagem daqui, tá? À esquerda aqui, parecido lá com o SketchUp, ou com o AutoCAD, nós temos as ferramentas de edição, tá? Vamos com calma, como é uma aula rápida, é só, a gente vai ser bem objetivo, bem específico, tá? Não fiquem me perguntando o que é cada coisa, porque correm o risco de eu dizer uma coisa que vocês não iam querer saber, eu dizer não sei, tá? Então, olha só, image, eu vou fazer uma coisa agora, vou aumentar o tamanho da imagem aqui, para nós termos, image, adjust, aí eu vou botar no canvas size, ó, image, canvas size, é alt, ctrl, c, ele está me dando em centímetros, é o tamanho da imagem, nós temos 67,73 por 38,1, tá? Eu vou chutar aqui, eu vou dizer que eu quero aqui, 88, olha só o que ele fez, ele deixou minha imagem no centro aqui, minha layer no centro, tá? e deixou um espaço para cima e para baixo, se eu tiver com essa opção aqui, é o mover, aí eu vou botar para cima, tá? Aí eu vou fazer agora isso aqui, eu vou clicar aqui nela, tá? Layer 1, botão invertido, que é o botão direito, eu acho que eu sou o único professor que chama de botão invertido, é a minha velhice, tá? Quando eu fiz aula de DOS, ensinavam isso, duplicate layer, aqui ó, duplicate layer, ah tá, outra coisa, meu Photoshop, estão rindo de mim, ah, o CS4, professor, que é antigo, ah, mas eu tenho o CS4, não fico pirateando, não vou pegar o último da última geração, porque o CS4 sobra recursos porque eu uso, tá? Então é o CS4. se vocês tiverem um outro Photoshop bem mais atualizado, ah, provavelmente o comando vai ser o mesmo, tá? Ah, vamos lá, quem é que usa Photoshop aí de vocês? Eu vou gerar uma cópia, Agora eu tenho dúvida. Uma pergunta. Quem é que usa Photoshop? Photoshop? Alguma coisinha eu uso, Gabriel. Tá. E qual é a versão, Jones? Eu uso, meu querido, a 6. E tu, Gabriel? Photoshop CS6. Também, tá. Não é nada diferente, eu já vi o CS6, é bem parecido a interface, né? De uso, comando, essas coisas bem... Tá. Então, tá, então, provavelmente quem conseguir a 6, vai ter a mesma questão, isso aqui não é nada de novo, só criei uma layer e outra. Pra quê? Pra gente ter um existente e um depois, tá? Vamos lá. Agora, eu vou fazer a minha intervenção aqui. Ah, tá, o Screw, ó, se eu aperto o Screw com o Alt pressionado é que é o Zoom, tá? Então, quando eu aperto Alt e rodo a bolinha do Screw, a rodinha do meu mouse, que é uma bem infantil, né? Roda a rodinha do Screw, eu dou um Zoom, tá? Então, eu consigo aproximar na imagem. Bem, vamos lá. Os caras do Photoshop vão processar pelo que eu falo, né? Não é nem por outras questões, por algum incentivo. Vamos lá. Eu quero ensinar pra vocês uma coisa. Eu vou criar agora, eu vou já apagar, botar aquela layer pra organização, quando a gente clica na layer, eu consigo selecionar qual que tá em cima e qual que tá embaixo. Vou apagar aquela lá, só pra gente não mexer nela e não ficar incomodando. Vou criar agora a ciclofaixa que eu queria criar, tá? Uma forma bem fácil de eu criar essa ciclofaixa seria, por exemplo, esse botão aqui, que é o Polygonal Last Tool, tá? Eu selecionei, ele pode vir com Last Tool pra vocês ou Magic Last Tool. Eu vou botar o Polygonal, tá? E aí, vou marcar aqui, que teria mais ou menos isso aqui, ó. Aí vai ser por olho mesmo. Essa sombra daqui tá boa pra marcar, ó. Seleciono. Olhem só, vocês conseguem enxergar esse tracejadinho aqui? Porque a qualidade talvez do vídeo não permita vocês enxergarem. Eu tô enxergando. Tá. Eu vou dar um Ctrl C, Ctrl V. Depois da seleção, olha só, ficou selecionada aquela rua ali, tá? Pra velocidade da aula, eu não vou botar aqui, trocar a pavimentação, tá? Mas seria legal depois em casa a gente procurar uma pavimentação e trocar. Agora eu vou só fazer isso aqui, ó. Já que eu dupliquei ela, eu vou ir aqui rapidinho. Então vocês já aprenderam, olha só, a criar duplicações de layers. Vocês aprenderam a fazer uma seleção e criar uma camada. Ó, aqui é ali a camada da ciclofaixa que eu vou criar. Aí eu tô com ela selecionada, vou em Image, Adjusts, e vou ir em Color Balance. E vou botar, qual é a cor que vocês acham que eu deveria pintar a ciclofaixa? Vermelho. Professor, que rapidez, é isso aí mesmo. Tá, e aí eu posso botar aqui, ó, Preserve aqui, ó. Milhão, né? Vamos ver um pouquinho. Que rápido! Tá, agora nós vamos lá, vamos criar aqui, vamos criar um, vou tirar aquele espaço ali então, onde a gente tem os veículos aqui. Vamos botar aqui, vamos botar também, olha aqui, essa bicicleta aqui, né, esse elemento aqui tá atrapalhando o nosso trânsito e aqui poderia ter um espaço de encontro, né? Espaço mais qualificado, falta espaço qualificado nessa rua. Então, nós vamos botar agora, vou aconselhar vocês, você tá todo mundo vendo minha tela, né? Que vocês criem uma pasta que é uma pasta lá no, no, na área de trabalho pra gente ficar com aquela área de trabalho cheia de coisa, né? Eu adoro a área de trabalho cheia de coisa, parece a nossa vida desorganizada nesse momento de quarentena, então tirem a quarentena pra arrumar a área de trabalho. De vocês, criem uma pasta, arquivos PNG ou bases para fazer a colagem, tá? E aí lá vocês vão pegar, por exemplo, do que eu mandei pra vocês, tinha vários, tem esses aqui, ó, tinha desde árvores, a vegetação, tinha um cara tocando piano, tinha andando skate, então, vamos lá, então a gente quer um espaço ali pra acontecer um espaço de encontro ali, tá? Então eu vou procurar aqui, ó, esse aqui tá legal, esse aqui tá muito aglombrado, esse aqui, ó, vou levar esse pessoal aqui, ó, já é um PNG, aí eu vou arrastar, só arrastar pra dentro do Photoshop, ele já cria, ó, vou arrastar, ó, ele já abre como uma janela nova, e aqui está o arquivo, o que que é um arquivo PNG? Vou mostrar pra vocês, ó, se a gente apertar Ctrl A, Ctrl A é selecionar tudo, tá? Selecionou, vocês devem estar enxergando um tracejado na volta aqui, tá? Aí eu vou dar Ctrl C, o Window aqui, ó, nós temos a janela, aqui, ó, e vou dar Ctrl V. Ah, meu Deus, mas as pessoas ficaram grandes demais. Agora, vem a questão da gente fazer agora um Ctrl T. Tem Ctrl T. A gente apertar aqui no Shift e no canto, tá? Ó, aí ele desce proporcional, senão vocês vão distorcer, aí as pessoas vão ficar assim, ó, vão ficar tipo umas linguiças, ó. Tá? Não, não posso fazer isso, eu tenho... O da ESC, ó. Ah, me atrapalhei. Ctrl T de novo. Ó. Tá? Aí é uma questão de bom senso e noção de proporção. Vocês podem pegar uma pessoa que já existe lá como base, aquela senhora lá de muleta. Então, vocês têm que pensar que a qualidade dessa calçada tá terrível pra aquela senhora, né? Então, vamos lá, ó. Vamos botar aqui, ó. Eu vou botar essas pessoas aqui, um pouco maior, ó, pra ter um espaço ali que tenha uma feirinha. E eu vou tirar esse orelhão aqui de uma forma bem fácil. Eu vou botar uma coisa ali, vamos ver. Vamos botar um verde. Tá. verifica se tem um pedido pra entrar. Verifico, obrigado. Tem, a Maia, coitada. Obrigado, tá, Daniele? Obrigado. Olha só, pessoal. Mais uma coisa. Eu arrastei agora e esse arquivo não era PNG. Como é que eu sei? O arquivo PNG, ele tem aquele cinzinha branquinho, cinzinha branquinho. Aquele cinzinho branquinho, pra quem notou, ó, quando eu arrastei... Opa, aqui é uma outra coisa que eu ia mostrar pra você. Vou até fechar. Quando eu arrastei pra lá, ó, esse cinzinho branquinho, que eu dei o CTRL-C, CTRL-V, que eu arrastei pra cá, as pessoas não foram com aquele cinzinha branquinho, tá? Então, o fundo, na verdade, não existe. Tá? Isso é uma imagem, por isso procurem PNG e não JPEG. Essa imagem é uma JPEG. Mas eu vou ensinar vocês a fazerem um PNG dela. Porque essa árvore daqui é muito importante, professor. É essa árvore que eu queria no meu projeto. Não quero nenhuma que tinha lá naquele site já pronta. Eu quase que pulo essa etapa de ensinar vocês. Não esqueço que vocês não sabem. E aqui nós temos a varinha mágica, tá? Igual na Disney, tá? Naqueles filmes da Disney. Ela é mágica, tá? Ela tem aqui uma tolerância. Que nem o professor de vocês tem uma tolerância com trabalhos ruins e trabalhos bons. É diferente, ó. Então, vocês vão ver a tolerância que a gente tem, tá? Clicam aqui, ó. Selecionei agora esse céu. E vou selecionar apertando no Shift. Vocês percebam que fica um sinal de mais. Quando eu clico ali, ah, professor, isso é mágico mesmo. Ficou uma seleção em toda a volta da árvore. Tá. Ou vocês podem fazer isso aqui, ó. Deletar esse fundo, tá? Que aí ficou branco, mas ainda não está PNG. Ou, vou dar Ctrl Z, ó. Não deletem o fundo. Vocês botam assim, ó. Select Inverse ou Shift Ctrl I. Aí, se eu quiser, eu posso já salvar assim, ó. Posso fazer isso aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V. Aí, vou deletar essa layer, ó. Pronto. Deletei ela. Agora ficou, professor. Agora é uma PNG? Não, ainda não. Agora nós temos que botar File, Save As. Aqui, nós vamos salvar no formato Photoshop. Não é o que eu quero. Eu quero um formato PNG. Aí, vou botar Árvores, PNG, Aula. Salvei. Vamos procurar ela agora. Ah, não estou com tempo na aula para fazer isso. Eu vou fazer Ctrl A, Ctrl C, ela já está salva lá, porque se eu quiser usar algum outro dia. Vou botar Ctrl V agora. Ih, botei no arquivo errado. Eu tinha deixado uma rua aberta já para a gente botar. a gente fechando. Já peguei essas pessoas aqui. Vou fechar. Para mim fechar é Ctrl F4, tá? Vou fechar essa aqui também, porque essa daqui está me atrapalhando. Ctrl F4. Eu tinha deixado pronto. Vamos lá. Ó. Agora vamos botar aqui, ó. Ctrl T, né? Lembram? Agora, ao invés da bicicleta estar amarrada no orelhão, está amarrada na árvore, né? Ah, professor, essa árvore ficou muito show, tá? Ela ficou muito destacada, assim, acho que ela tinha que ficar mais, dar uma melhorada nela. Se eu clicar duas vezes na layer, ela tem umas configurações aqui, ó. Por exemplo, eu posso deixar um pouquinho mais transparente, meio fantasma, assim, né? Então, depois vocês vão aprender a fazer fantasmas. Ou a gente pode ter várias opções de edição aqui, mas não é que eu vou trabalhar, eu quero vir aqui no Image, Adjust, Brighten, Contrast. Aí eu vou aumentar o brilho dela, ó. Posso diminuir o contraste ou aumentar. Deixar assim. Tá. Aí vamos botar agora, vou duplicar a layer, botão invertido, vocês já aprenderam, então o Crack já duplicar a layer. No momento que eu duplique a layer, ela fica sobre ela. Alguém está me chamando? Aí eu vou botar aqui, ó, professor, mas isso aí você está sem noção de perspectiva. Control T. Vou fazer uns canteirinhos depois. Ah, mas essa aqui, aí eu boto para cá. professor, que coisa ninja, já está fazendo os canteiros. Já estou fazendo os canteiros. Agora eu vou selecionar a ferramenta do polígono. Alguém está com áudio, eu vou ter que trancar o áudio. Ó, vou fazer um canteiro agora aqui, ó. Aí eu vou fazer, só que olha aqui, ó, eu estou na layer errada, ó. Tenho que ir lá na layer, essa daqui, que é onde eu tenho o desenho, Control C, Control V. Agora, querem ver, ó? Está ali. Tá, agora eu vou fazer uma, vou pegar a adjust, só porque a nossa aula está rapidinha, e vou botar no color balance. E aí, para isso aqui ficar verde, eu vou deixar verde aqui, ó. Aí, para ficar mais verde, eu posso botar aqui, assim. Ah, ainda não parece, professor, uma grama. Vai tomar alguma coisa aí, pega na geladeira, tomar uma aguinha, e eu não vou fazer uma grama bem feita, porque vocês teriam que pegar um mapa de uma grama. Aí, é outro nível. Mas eu vou botar agora aqui, um Artist Color Pencil. Ó, Filter Artist, só para a gente botar uma, vamos procurar alguma coisinha aqui para vocês se divertirem. Ah, não, perdeu o verde. Não parece. Trocou a cor, vamos pegar uma rápida. Tem um monte de opção, pessoal, vocês vão se divertir um monte com o Photoshop. Minhas primeiras diversões eram sacanear os colegas fazendo montagens. Vocês vão fazer isso, tenho certeza. Fiz uma sacanagem uma vez com a minha mãe. Bem legal, foi divertido. aqui, ó. Ah, que resultado dessa aula. Canteirinho. O que mais que a gente pode colocar? Posso colocar o Gabriel aqui. Vou recortar agora, vou fazer assim, ó. tem coisas que não me servem nessa imagem. Então, vou fazer Ctrl C, Ctrl C, Ctrl V. Aí, agora, vou tirar aqui, ó. Vou botar mais coisa, porque eu queria mais coisa. Vamos ver. Vamos botar uma pessoa de bicicleta andando. Esse cara aqui, ó. Está todo mundo enxergando minha tela, né? Eu estou seguindo a aula normal como se vocês estivessem enxergando. Ctrl A, de novo. Não estou enxergando. Ctrl A, selecionei. Ctrl C, vou lá. Ali, depois é a magia que eu vou ensinar para vocês. Ctrl V, e lá está meu cara de bicicleta. Opa, ele está aqui, ó. Por isso que ele está abaixo da linha. Então, vou botar ele lá em cima, ó. Ó, professor, mas ele está bem louco. Ele vai subir o canteiro, vai subir o canteirinho aqui, ó. Não. Aí, nós apertamos aqui, ó. Ctrl T, e vamos botar Flip Horizontal. Que isso, hein? Perfeito. Não foi de propósito, pessoal. Foi sem querer, querendo. Tá? Está ali o cara andando. Opa! Está aqui. Ah, olha aqui, ó. Isso tudo aqui está virando camada, ó. Tá? Ó, eu vou desligar, ó. Vou ir desligando, ó. Estão gostando, pessoal, porque se quiserem eu paro já. Continua, meu amigo. Tá, olha só. Notem que se ele tivesse grande demais, eu podia diminuir, ó. É só apertar o ESC que cancela, mas acredito que aqui ele já está numa escala boa, tá? Já está indo lá para a Fernanda Zorio. Pessoal, olha o quanto eu já estou comunicando o que eu quero do meu projeto, né? Tá? Tá. Aí agora, eu vou criar que é aquela calçada ali, ó. Aquela calçada, esse espaço aqui, aonde tinha os motoboys, eu vou criar ali, porque eles ficam comendo, às vezes, ali, tomando um refri, Uma coisa, tipo, criar um espaço que eles pudessem usar integrado. Então, tá. Então, vou fazer aqui. Vou deixar assim, não vou nem fazer nada, não vou nem alterar, porque eu não vou mexer em nada aqui nessa calçada. Vou só adicionar, vou adicionar algo ali, que seria... E eu não tenho, não tem nada para adicionar agora. Eu achei que eu tinha... Tá. Tirar o nosso. Vou tirar os motoboys dali. Ah, que projeto polêmico. Tirar os motoboys vai ter... Paralisação. Vou botar um estilo da bocha ali. Joga um bocha ali. Libra horizontal, vocês já aprenderam. Ah, ficou terrível essa imagem. Vai me dar um trabalhão, porque ele tem só metade da árvore. Esqueçam, não vou botar isso aqui. Ctrl Z, salva, né? Ctrl Z, salva... Não, Ctrl Z ajuda. Não, salvar é Ctrl S, tá? Não esqueçam de salvar. Ctrl S, fiz uma brincadeira e quase... Ctrl S, vou salvar aqui. Botar... Aula... Vou botar urbanismo, aula Photoshop. Urbane, 01, aula... Salvei. Aí é um arquivo Photoshop que eu quero salvar, tá? Ó. Eu não tenho, já que eu sou o professor e não estou tendo que fazer todos os exercícios, tá? E não tinha programado. Olha aqui, ó. Esse daqui é o perfil viário que a gente criou na aula, lembram? Aleatoriamente. Esse daqui, aliás, esse aqui foi um que eu criei, acho que sem vocês. Esse daqui é a rua local, tá? Vamos supor que essa fosse aquela rua local ali, tá? Vocês criaram a imagem e salvaram no computador. E é... Aqui, ó. Para elas aqui, ó. Tem todas as ruas aqui, tá? Ela não vai bater ali, não vai ficar boa, porque ela, na verdade, ela não é o perfil viário de verdade dali, tá? Então, não vai ficar bem legal. Mas vamos criar aqui, ó. Eu podia criar sem o céu também, outra coisa que vai ficar legal, tá? Vou botar aqui, Ctrl V. Olha só. Quando eu botei para cá, se acontecer isso com vocês, não se assustem, não precisam me ligar, me mandar mensagem chorando, tá? Ela está só que ela é menor, aliás, ela é maior do que a área visível da imagem que a gente está trabalhando original, tá? Ao invés de eu aumentar, que eu já ensinei para vocês que é o canvas size, aqui, ó, tá? Eu vou diminuir essa imagem, que aí é o mesmo comando, Ctrl T. tá? Bem, aqui, eu tenho dessa daqui, então, que é a modificação. Já tem o conjuntinho. Ctrl R, pessoal, Ctrl R é as réguas, ó, tem a régua aqui, que aí nós poderíamos ligar aqui, ó, por exemplo, para ter uma noção, assim, ó, totalmente diferente. Espera aí, então, clicar aqui, Ctrl T, vertical, horizontal, tá? Tá aqui, ó, vamos ver agora. Sempre que apertar Ctrl T, eu tenho que dar Enter para confirmar o comando. Vamos ver se está parecido com o meu perfil viário, se dá para, pelo menos, seguir a aula, né? Mas vocês entenderam que ela não ficou bem exato, porque é um perfil totalmente diferente, né? O que que eu estou vendo? Se corresponde, aí tem que corresponder, ó, se a gente tivesse uma seção aqui, ó, ó, aí a gente teria que ter, não, vamos ver mais para cá. aonde eu vou encontrar a calçada, aqui, aqui, ó, se eu fizesse um corte, aqui, vou mostrar para vocês. A player. está aqui, então, Enter aqui, selecionei pelo polígono, tá? Agora, está batendo, ó, aqui, ó, essa daqui seria, mais ou menos, perfil viário dali de cima, tem a correspondência, eu só cortei para vocês visualizarem, tá? Não precisa ter essas linhas, depois a gente pode fazer lá no Illustrator, tá? Opa! Vou ligar aqui de novo. Tá. Tem aquela lá, original, que eu tinha colocado para cá, para cima, ó, só que aí ficou em cima do Street Mix. Posso colocar mais para cá. O ideal seria ter, então, ó, elas alinhadas, a original, o perfil, a nova e o perfil antigo, aqui em cima, tá? Ah, então, eu vou, ah, mas não cabe, eu posso selecionar tudo, ó, também, opa, posso selecionar por aqui, ó, aí, eu movo todas para baixo, agora dá para mim botar, eu não vou pegar agora, porque eu não tenho um perfil viário do original, mas se vocês tivessem, a gente teria que pegar isso aqui, ó, ela viria para cá, né, aí nós teríamos aqui, ó, tem a original com perfil viário, a modificada, o projeto, ele é só uma sugestão, pessoal, olhem aqui, ó, vocês podem depois tentar fazer, montar, vou só abrir aqui, fazer isso aqui também, ó, faço essa barrinha aqui, ó, pode ser no Corel, no Illustrator, até no Photoshop, com esse infográfico, e só puxarem as setinhas, ali é o original, e o novo, tá? vou seguir aqui, vou fazer então, vou colocar agora aqui, e aí, ó, 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 o melhor seria a gente fazer isso aqui ó ensinar vocês então e-mail ó deselecionou né select, re-select, re-selecionou tá aí vou fazer já estava aqui tá mas vou fazer isso aqui ó vou deletar essa parte e agora eu vou pegar rapidinho com vocês aqui vamos abrir as ruas de asfalto vamos supor né que a gente tá quer colocar uma rua vou tentar pegar bem rápido aqui tá pessoal para a gente fazer o mais rápido possível essa rua daqui tá ó ó eu quero imagem vou botar ctrl n quando a gente bota ctrl n é um arquivo novo tá ó mas a imagem era terrível tá escolhem imagens boas né senão vai dar mais trabalho para vocês pegar uma imagem ruim já pixelada a gente bota antes né vamos pegar essa daqui a gente pode ver o tamanho da imagem né a qualidade que ela tá tirada a foto e depois quiserem pegar mapas de texturas que interessante ver se essa daqui me salva agora ó ó peguei um asfalto bem novinho né vou pegar aqui vou selecionar o asfalto que é o que eu quero ó ctrl c ctrl v tá um pouquinho distorcido né vou tirar aqui o zoom vou aproximar ali tá mas está todo distorcido ctrl t mais uma coisa que eu vou ensinar para vocês então na super pequena aula que é esse daqui então é para transformar clicando com o botão direito Nós entramos na opção Podem entrar na opção wrap se quiserem tá e aí façam isso aqui ó doido tá e agora eu boto a layer pra baixo assaltei a rua tá então ensinei vocês como colocar um mapa também, se quisessem ter feito isso com a grama podia ter sido feito, tá vamos supor que vocês querem colocar marcação aqui esse daqui é o típico a PNG sacana tá que as vezes tem eu achei esse PNG e ele não é um PNG de verdade, os caras se prestam a botar os quadradinhos como imagem aí nos ralam então aí a gente tem que fazer isso aqui porque daí eu não posso apertar um CTRL A rapidamente vou ter que selecionar aqui eu podia pegar um outro, já vou ensinar vocês, né, que é esse aqui que é o Magic Laço Tool opa, bem louco quando a gente passa o médico, ó, ele vai pegando os pontinhos, ó vai pegando, vai pegando, vai pegando tem alguém querendo entrar? apitou meu celular aqui depois confiram lá no grupo do WhatsApp, ó eu vou passando aqui, ó tem, professor Maria Eduarda tá olha só selecionei CTRL C, CTRL T João, tu que anda super faceiro lá direto no sketch, João Photoshop pode te salvar, cara junta os dois, junto e junto se shalom now olha aqui beleza eu não sei o que eu fiz agora me perdi foi fazer a brincadeira contigo e perdi o meu aqui, CTRL C aí vamos lá CTRL V melhor é que eu não tô enxergando onde foi parar aquilo vamos desligar tudo pra enxergar aí embaixo é alguma coisa tem tanta layer já ah, tá ali, ó aí se a gente já pega aqui pega com CTRL, ó ele seleciona a layer aqui, ó é a layer 12, ó vamos deletar vou passar lá pra baixo, ó tá, não temos vamos ver se é layer 1 fiz duas, ó então uma eu vou apagar botão invertido e delete, tá aí deleta dá pra deletar só clicar nela e deletar também dá tá, vamos puxar ela lá pra cima porque a gente não tava nem enxergando mais vamos ligar as outras layers aqui layer 11 vamos botar lá pra cima ó, tá ela aqui, ó vou descer ela CTRL, T aí eu vou inverter agora, ó no horizontal isso aqui vocês já sabem só que igual ela não ficou direito se eu chego nos cantinhos aqui, ó eu consigo rotacionar mas pá, tá muito louca, né eu posso fazer então CTRL, T inverto, horizontal e vou botar perspectiva eu acho que essa daqui vai ser difícil salvar, tá eu acho que a gente não vai conseguir eu acho que a gente vai vou dar um enter aqui dar um CTRL, T e vou rotacionar ela essa daqui tá tá assim, tá pra desafio vai que tu consegue pois é, essa daqui tá assim me botei um baita de um desafio ela tá toda distorcida em perspectiva não casa tem pessoal, vocês podem criar uma grande dificuldade pra vocês escolhendo imagens ruins, tá vamos lá que nem eu fiz agora foi bom pra isso, né ó, cada cantinho a gente faz uma distorção perspectiva nela tá bem, agora acabei de fazer uma errada vamos fazer assim tá agora eu vou tentar fazer o T tá a pior coisa do mundo é esse quebra-mola aqui que eu tô tentando desenhar era melhor ter pego o melhorzinho vocês terem feito lá no ah, uma coisa boa, tá vocês podem gerar a imagem vou pegar um exemplo aqui, tá vamos lá das imagens que eu tinha pegar uma imagem que vocês fizeram lá no no arquivo do Sketch algum outro arquivo e botar inserir tá isso pode ser usado pra inserir eu vou pegar uma um exemplo da própria aula vou pegar um exemplo aqui esse aqui tá legal ó a imagem não tem tanta qualidade mas tá um exemplo legal deixa eu ver se eu tenho um outro aqui aqui ok, vocês podem botar fazer metade da tela com o original e metade do projetado também é uma ideia legal vou pegar tá ruim a qualidade da imagem mas vamos pegar esse aqui como exemplo desenha uma mão uma parte só entenderam tá ou vamos fazer tá acabei de inserir aqui só que eu não consigo enxergar mais o que que eu queria botar ó aí eu coloco transparente ó coloco a transparência aí eu consigo enxergar o que que eu quero manter do desenho o que que tinha atrás tá ou posso fazer um meio fantasmagórico e outro não a qualidade que tá ficando ruim aqui é porque a imagem que eu peguei pra não perder muito tempo eu botei uma imagem que não era muito boa tá quando vocês quiserem a imagem de vocês vocês fizerem o desenho de vocês vai ficar boa tenho certeza tá mas agora eu vou dar uma suposição pra vocês que seria só metade apertar no selecionar com o alt junto ó quando eu clico na imagem aqui ele seleciona a layer lá na direita ó eu quero deletar essa ó apertei delete deletou tá ah não mas eu quero só ó vou tirar um pouquinho o zoom pra gente visualizar ó eu quero só mudar o canteiro ali eu quero mudar o canteiro ficou muito grande então tem que dar um ctrl T ctrl T e vou deletar essa parte aqui acabei de fazer fazer o que a gente chama de foto inserção tá ó inserir mas na verdade é uma imagem ó dentro da outra tá já deu a ideia do canteiro com aquele quebra com aquele quebra-mola lá com o canteiro bem mais verde né a rua e como eu falei pra vocês pessoal a aula agora era o photoshop não era referência do projeto tá porque foi mais junto com vocês até se vocês tem alguma ideia do que queriam fazer aí nessa rua brinquem agora me falem aí eu tento brincar com vocês mas eu pretendi orientar vocês pra sobrar mais tempo pra orientação esse vídeo vai ficar gravado o Gabriel falou que o outro software é bem parecido com photoshop tomara que até os comandos sejam parecidos tá eu vou fazer assim ó eu precisava falar uma coisa fazer uma coisinha aqui eu acho que se eu voltar a gravar ela volta a gravar a aula né pois é não tenho nem ideia deixa eu ver aqui tá peraí eu vou abrir aqui o vou salvar esse arquivo tá tá aqui pronto parei de gravar agora eu sigo orientando vocês pessoal eu não queria falar sobre pirataria sendo gravado tá sendo bem sincero já já ninguém tá gravando agora né vou até conferir se tá gravando cara vou te explicar uma coisa não se fala em pirataria é versão Jack Sparrow ah versão Jack Sparrow tá podia ter feito combinado com você sinais né pelo WhatsApp porque a minha versão tem certeza que parou de gravar tenho eu tô vendo aqui peraí vamos ver não ela tá tá mensagem Tchau, tchau, tchau.